Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, e eu não falo diretamente da Águia Automecânica, mas falo de Snop, e nós vamos começar agora mais um BDM Drops! O BDM Drops, ele significa que nós vamos tirar uma parte de um vídeo específico para colocar para que vocês assistam novamente e o apreciem sem moderação. E esse vídeo tem a participação especial do nosso inscrito Bruno Lima, pessoal, exatamente! Como eu já disse para vocês, o BDM é uma grande família, será grande família o BDM 4x4, porque o 4x4 também foi adicionado por um comentário do Gildo. O Elão Barbosa, outro inscrito nosso, ele mandou já material da oficina dele, a gente colocou naquela Hyluk Submarino, você pode ver aqui, Hyluk Submarino 2, você pode ver clicando aqui. Então o Bruno Lima falou que a parte do cubo do do vídeo 147 merecia um vídeo exclusivo. Muito bem! Então domingo de manhã, para vocês com muito carinho, BDM Drops, o chonetão do BDM da Águia Automecânica, desmontando o cubo dianteiro da tração, obviamente, dianteiro da Hyluk 2001, a clássica, a Garbozinha, aquela, o carro do Apocalipse. Aquele carro, a Hyluk e o Corolla, ambos do ano 2000, 2001, são carros que andaram no Apocalipse, são carros do Apocalipse. Só que o Corolla, como ele tem giz eletrônica, ele será parado por um pulso eletromagnético e a Hyluk, como não tem nada eletrônico, nem pulso eletromagnético para ela. A Hyluk 2000, tá pessoal? A Garbozinha, igual a minha. Sem falsa modéstia. Beleza, galera? Então vai lá! Para vocês aí, Domingão, para quem não assistiu, BDM Drops, desmontando o cubo dianteiro da Hyluk. Tamo junto? Aquele abraço! E agora, esse cubo aqui, eu falei, não desmonta esse cubo. Por quê? Eu vou desmontar esse cubo, galera, vai ser agora feito, vocês vão ver com a mão na massa agora, vou desmontar esse cubo aqui para vocês verem. Tranquilo? Então eu vou parar agora, posicionar o celular e vamos começar a desmontar esse cubo. Vocês vão me ver com a mão na massa agora, desmontando o cubo da Hyluk. Bora lá? Então vamos! Então pessoal, é isso aí! É disso que eu estou falando! Nós vamos desmontar o cubo da tração dianteira da Hyluk 2.8, ano 2001. Da época que eu trabalhava lá na Toyota, em Bahia Grande, galera. Esse carro, como vocês sabem, nós temos uma história em comum. Nós somos muito significativos um para o outro. Então, vamos filmar aqui. E não vai ser time lapse, galera, vai ser em tempo real. Então vamos bora começar logo esse negócio aí. Primeira coisa pessoal, solta essa volta aqui ó, parafuso 10. Presta atenção, essa seta vermelha, que é o que faz a roda ficar livre ou travada para a tração funcionar, tem que estar na posição free. Está vendo a posição free? Porque na posição lock ela está travada. Quer ver um exemplo? Vamos travá-la aqui. Vou rodar a roda, veja o semi-eixo lá, mostra o semi-eixo para mim aqui, ali. O semi-eixo aqui pessoal, pega de frente aqui. O semi-eixo, ó, travou. Está vendo ele rodando aí? Agora volta aqui, vou colocar na posição free. Posição free. Veja lá que o semi-eixo continua rodando, está vendo? Ele está rodando, mesmo na posição free. É por isso que tem aquela mãe, de você acabar de usar a tração, você dá uma ré nela. Agora olha aqui que eu vou dar um ré no carro agora, vou simular um ré. A gente dá uma ré. Pronto, soltou. Viram lá? Olha o semi-eixo parado. Então, essa é a forma da roda ali, vou travar o semi-eixo. Agora a gente começa soltando aqui com a chave L10. A gente tira os parafusos. Tira os parafusos. Vem caso? Vemkliche. Vem caso? Vamos lá. E agora A gente vai retirar a tampa da roda livre Tem montado com graxa Foi feito aqui na oficina Já na revisão anterior Montado com graxa aqui Porque essa Roda dentada Nesse trilho aqui Ela vai pra frente e vem pra trás E trava a roda livre A outra mão cinética é essa peça aqui dentro Ela trava e prende a roda livre Agora nós vamos usar Uma L2 Vamos trabalhar agora Com uma L2 L2 soltando esses parafusos aqui Antes de continuarmos a montagem Deixa eu dar uma manha pra vocês Na montagem desse cubo aqui Tá vendo o free Pra montar Se você Se você tentar colocar essa roda livre Em alguma posição Ela não entra Se você pegar Colocar em qualquer posição Não entra Qual que é a manha de colocar? Você pega esse free aqui Coloca do lado Essa marcação aqui Viu? Free é a marcação Entra Se eu tirar Dessa marcação A roda livre Não entra Não entra Tá vendo? Ela para aqui Não encaixa É só Agora pessoal Agora galera Nesse ponto aqui Do parafuso, da porca Atrás do corpo tem um cônico E para tirar ele não tem jeito É necessário usar uma ferramenta de impacto O famoso Martelo ou marreto Bom, esse aqui é pequeno Vamos ver se vai dar para tirar aqui Tem que dar uma pancadinha aqui Não tem jeito E como é um cônico Você não pode tirar a porca fora Se não correr para ele bater e voar e se perder Então deixa a porca aqui E acaba de tirar ele Soltou a roda livre Novamente com o auxílio da 12 Você acaba de afrouxar as porcas Deixa ela no... Que você consiga soltar com a mão E agora é só tirar O conjunto aqui Porca Ruela Caiu uma ruela ali Uma porca ali E nós já pegamos Aqui pessoal É composto nesse conjunto Cônico Arruela E a porca Tem um aqui que ainda está duro E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E por acaso, com o cônico, ele fica preso aqui e não quer soltar, você pega uma lâmina e coloca nessa abertura aqui. Aí você pressiona um pouco assim, abre ele. Tá vendo? Ele solta. Tem mais um aqui que tá... O meu modelo, você enfia a lâmina naquela abertura dele ali, aí ele solta, viu? Temos mais um parafuso, pessoal. Temos mais um parafuso 12 aqui dentro. Então, como é que a gente vai tirar ele daí agora? Esse parafuso, ele tá preso no eixo. Se eu solto aqui, o eixo rodando, ele manda o eixo lá. O eixo rodando lá, tá vendo? Eixo da tração. Qual que é a manha? A manha é... Essa aqui, se eu pegar uma chave... A manha é... A manha é pegar uma chave 17, prender aqui no eixo. Aqui no eixo, galera, ó. Bota lá. Só um momentinho, pessoal. É uma sequinha. Trava o dia 17, trava ela aí. Solta aqui, ó. Viu? Travou lá. Subiu esse parafuso. Pronto. Roda livre, solta. Graxa boa. A gente colocou. Não era azul, mas com certeza era muito boa. Vamos ver como é que ela tá. Ela manteve a consistência. Esse carro fez uma revisão com nós, tá? Um bom tempo. Agora, a outra parte. A outra parte do... Servir. Soltar as portas do cubo. Mas antes de soltarmos as portas do cubo... Deixa eu ver alguma coisa aqui. Pera, deixa eu ver. Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Cara, se inscreve no nosso canal. Dê essa força pra gente. Dá like no vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. Beleza, doutor? Agora, aqui, ó. Antes de soltar o cubo, eu vou ter que soltar a pinça. Afasta a partilha assim do cubo. Olha lá, afastou a partilha do cubo, tá vendo? Do cubo não, do disco, aliás. Afastei a partilha do disco. Ok. E vou soltar a partilha agora. Uma L17. Com auxílio de uma L10. Uma L10. Calma aí. Tem um cubaco aqui. Um cubaco aqui. Opa! Tá caindo a chave aqui, ó. Por aqui. Deixa eu soltar aqui, deixa eu soltar o cubaco do cubaco aqui, ó. Desce aí. Tá caindo a chave aqui. Tá caindo. Então tudo, agora a gente vai tirar o parafuso aqui, ó, dentro da pausa aí pra pegar essa catraga aqui e a chave do cubo. Vamos lá. Soltou a pinça, você afasta a pinça. Aqui no cubo é como as duas porcas duplas com travaranhas. Se tem uma perna travaranha, você abre uma das pernas aqui. Aqui no cubo é como as duas porcas. Nesse caso, a resistência do trabalho ali é bem baixa. Aqui ó, a gente bate até com a mão assim um pouco, ó, bate aqui pra dar o início, dá o start. Meu filho, agora pra tirar essa forcona aqui, necessita dessa chave aqui, ó, que eu mandei fazer no torno também, projeto meu. Assim, como aquela chave lá de soltar a ponta de Itahainu, deste vídeo aqui, ó. Essa chave, eu tenho que desenvolver ela a partir de um protótipo de tartalhoca. Coloca essa passada aqui normal e solta a porta. A porta aqui. A travaranha tá aqui, ó. Travaranha é peça de descarte, tá pessoal? Então, turma, aqui ó, essa aqui é a travaranha do cubo, tá vendo? Ela é uma peça de descarte, porque ela trava o cubo e aí conforme vai sobrando, você vai entortando essas abas pra travar uma das porcas. Uma porca pica pra fora, que nós já tiramos e a outra porca fica aqui dentro, tá vendo? Então, ela trava aqui, você empurra essa aqui pra lá, trava de lá. Você puxa pra cá, trava daqui. Só que ela vai quebrando com o tempo, ó. Aqui tinha uma e quebrou já. Porque de tanto vai pra lá, vem pra que ela quebra. Então, essa aqui vai ser trocada na revisão, fica nova. A outra porca tá aqui, a gente vai tirar também a porca fora. Uma porca, a segunda porca. E agora o cubo tá solto, ó. Tem uma roela de encosto aqui, veja a roela de encosto aqui. Ó a roela de encosto. Vem aqui, ó. Eu vou bater o cubo, ela vem. Olha a roela de encosto, bate o cubo aqui, ó. Olha lá, ela soltou, viu? E aqui tá o cubo, os rolamentos e o cubo da Hilux, pessoal. Desmontado. Este é o retentor do cubo interno. Vai ser trocado também. Essa peça aqui, ó. É o retentor do cubo da Hilux. Agora a gente vem na pinça aqui. Segura. Coloca a pinça. Essa pinça, pessoal, ela não fica pendurada. Manda essa coisa do lado de cá. Essa pinça não fica pendurada, pessoal. Porque o flexível fica preso aqui nessa trava, tá vendo? Então, aqui, ó, é só o caninho de freio. Então, fica aqui agora e a pinça vai ficar encostada aqui. Se eles limpeando não, a gente coloca um parafundo, uma pinça. Olha o parafundo da pinça aqui. Beleza, turma? Então, é isso aí. Aí vamos prosseguir com a revisão. Onde vai desmontar manga de eixo, pessoal. Vamos lubrificar a ponta de eixo. Aqui dentro tem uma bucha de bronze, uma aqui, uma interna e uma externa. Vai ser desmontada a ponta de eixo do simplificado. Tranquilo? Gostaram desse vídeo aí? Xonetão com a mão na massa? É isso aí. Curva desmontada agora. Você faz o seu kit. Bate o isolamento, lava bem lavado. Engraja os isolamentos, troca o retentor. Troca aquela trava-aranha. Monta. Lava o conjunto de... Lava o conjunto da roda livre. E monta o curvo novamente. Tranquilo, galera? Então, tamo junto. E é isso aí. Valeu! Você... Você... Ainda... Ainda... Não... Não... Você inscreveu... Inscreveu... No nosso... No nosso... Canal... Canal... Eu não acredito... Não acredito... Se inscreva... Inscreva... Dá like... Aquele abraço... Aquele abraço... Tchau... Tchau... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho